Música Nesta edição do Perfil vamos saber um pouco mais sobre Nelson Santini Neto, o vereador tenente Santini, que se elegeu já na primeira tentativa com 4.007 votos pelo PSD, Partido Social Democrático. Na campanha ouviu as preciosas dicas do tio avô Romeu Santini, que foi vereador por seis mandatos e sete vezes presidente da Câmara Municipal. Na verdade eu já vinha exercendo funções públicas desde que comecei minha carreira profissional, com 18 anos, entrei no Barro Branco, me formei oficial da polícia, fui servir aqui em Campinas, na Força Tática de Campinas, na sequência eu fui para a Rota, fiquei um bom tempo na Rota em São Paulo, voltei para Campinas, fundei o BAEP aqui em Campinas, o Batalha de Ações Especiais, e fui convidado pelo Coronel Telhada, pelo Major Olímpio, para ser um representante na região da bancada da bala. E aceitei, achando que poderia realmente entrar numa luta sobre a gerência, sobre o futuro realmente das posições de Campinas, e isso tudo atrelado e ligado a um desenho maior político de Brasília, da família Bolsonaro, de São Paulo, e especificamente em Campinas. Apesar de toda a família ser de Campinas, Tenente Santini nasceu na cidade do Rio, já que o pai, militar, era transferido a cada dois anos. Sendo assim, ele e os dois irmãos chegaram a morar em 15 cidades diferentes, antes de voltarem de vez para Campinas. Tenente Santini é casado e pai de um menino. A carreira militar foi influência da admiração pelo pai, general Santini, o único oficial de Campinas, a atingir o título de general da Brigada do Exército. Há quase 20 anos, Tenente Santini vem combatendo o crime organizado. Já na carreira parlamentar, é autor de 600 proposições e tem participado de comissões especiais de estudos e comissões permanentes da Câmara de Campinas. Eu sempre falei uma frase, que é do filme do Rock Balboa, que ele está com o filho dele conversando, o filho dele está grande já, e ele fala para o filho dele, vou falar do meu jeito, vou falar a frase correta. Ele fala para o filho assim, não importa quanto você consegue bater, o que vale na vida é quanto você apanha, você cai e se levanta e consegue continuar lutando. Mas a frase correta é da seguinte maneira, que ele fala para parafrasear errado, não importa o quanto você bate, mas sim o quanto aguenta apanhar e continuar, o quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. Então, eu acredito muito nisso, não é quem bate mais, é quem briga mais, é quem suporta mais os problemas da vida, é quem suporta mais as adversidades, é quem suporta mais os problemas e levanta a cabeça no dia seguinte e continua na luta. Essa é uma das coisas que eu acredito muito na minha vida, na minha empresa, na minha família e eu sempre prego isso nas palestras onde eu vou. E esse foi o perfil do vereador Tenente Santini, do PSD. Até o próximo!